E ao pedido dos meus seguidores, lábios divididos Estou sozinha Sem você do meu lado, sei que não é destino Se beija seus lábios, é um desatino Eu estou sendo sincera Estou apaixonada A sombra de três corações, todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam, me vendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta insensado Eu vou cair mais uma vez Deixa os olhos, deixa a boca Eu vou cair Entre os braços perto pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amou Eu não quero dividir seus lábios Diz o que faço Eu vou ser só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor 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 Meu parceiro Júnior Lima E Lucas Produções e Eventos Galera de Itapaiara Tamo junto Eu sou Eu sou Amigos Me aconselham que eu procure um outro amor e siga em ti E sempre tenho que esperar paciente Não permito outra troca em ti Renúncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu Vivendo a vida É torturado Vem pros meus braços Ser amado E aí é só Nos dois Quando você volta insensado Eu vou cair Mais uma vez Deixo os olhos Deixo a boca Eu vou cair E sentar os braços pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir Seus lábios Diz o que faço Eu vou ser só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilar seus lábios O amor O amor Lábios divididos Paz Desculpa Escríbete Pai 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 Tchau, tchau.